Desse templo, dá uma sensação que às vezes, pessoas às vezes podem até perguntar a si mesmo, mas será que eu vou estar blindado? Da mesma forma que eu estava me sentindo lá dentro quando eu estava dentro do templo. E eu quero te dizer que o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de mim, Ele te acompanha e existe uma promessa para estar com você até a consumação dos céus. Aonde quer que você esteja, você vai estar blindado, Você vai estar coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos cantar uma oração que eu gosto muito de cantar essa oração. Cobre-me com tuas mãos Com poder Vem me esconder Senhor Você pode me esconder Senhor, Senhor, vale ser rei do rei Sobre a tempestade eu volarei Sobre as almas do meu rei Descansarei por ser E em Deus Minha ame está Aonde que ele? Descansarei por ser Senhor, Senhor Sabe, Deus vem Em Cristo que eu estou, me alcançando, me alcançando, me alcançando, me alcançando. Senhor, há em Ti, sabes que em Cristo, me alcançando, me alcançando, me alcançando, me alcançando. Senhor, há em Ti, sabes que em Cristo, me alcançando, me alcançando, me alcançando. Eu vou, amém Sobre as águas Amém Vem ser em mim Se descansar E você É de Sim, trocone o mar Só pra atreverçar E eu vou, amém Vem, amém Vem, amém Vem, amém Vem, amém Vem, amém Vem, amém Sinto lá, vim, amém Vem, amém Vem, amém Sobre as águas Vem, amém 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 Que és Deus O Deus não sabe O Deus sei Que és Deus O Deus não sabe O Deus sei Que és Deus Que és Deus Que és Deus Aleluia Senhor 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 Preparar o caminho De Deus De Deus De Deus Eu vou De Deus De Deus De Deus